Fala aí galera, hoje em dia é mais um vídeo de Nubes VS Pro E agora a gente vai gravar Nubes VS Pro aqui Tá? Pra mostrar pra vocês, é um Nubes VS Pro diferente Pra vocês, pra vocês, pra vocês Então a gente vai se preparando pra dar o like no vídeo, tá? E pra quem é novo aqui no canal, inscreva, pra quem não se inscreveu, né? Então vamos selecionar aqui As coisas de pobre Agora vamos lá, gente Agora é o Nubes Nubes Nubes, eu vou fazer um Nubes aqui pra vocês Porra é assassinado, que porra é essa? Vai tomando porra Ah, pensei que era Matamata Não há porra de matamata Que briga Tá boncou Foda 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 Carola Porra Não Não, não, não Calma aí Calma aí Ele é um Nubes, caro Ah Agora vamos fazer noob Zope, 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 Zope Zope, Zope, Zope Zope, Zope Vamos passar Vou cantar uma música para vocês Eu estou cantando a música do Nubi Zope, Zope Zope, Zope Zope Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Hum! 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 Olaacadices! הת exposure dai... The터� Olaacadio Store Fiscareta! Show me! Show me! A lágrima! E aí, meu Deus, meu Deus, que eu vou deixar aqui. Não, não, não. O que é melhor que eu fico? Caralho, é que cheiozoso. What the fuck is your problem? É de uma merda, caralho. Pô, não consegue matar porra nenhuma. É um viado minha porra, Toma. Agora ele já era. Ah, agora ele tá com raiva? Vamos ver se ele tá com raiva, porque eu quero ver essa porra aí. Ele tá com raiva. Pô, ele não tá nem com raiva pra amedronta pra caralho, ele nem sabe nada. Pô, ele tá com raiva a nada, cara. Ele tá nem adendo o caminho errado. Não tá nem adendo. Eu tô nem adendo. Tem. Ah, o cara falou, olha! Bora, bora, bora! Agora, ele tá vendo, meu lindo! Eu quero esse like Esse é pro, não é fácil não Agora eles vão se encerrar Vão se encerrar Tchau Que isso? Que isso? Que porra é essa? Os caras não querem saber Que porra é essa? Os caras não querem saber de ninguém Não, caralho Porque eu meti a bala Show me What the? What the? What the? Ah, vem e vai essa porra Porque eu sou muito forte Não, eu estou na outra Aleluia Eu quero que eu não vou te olhar E eu vou te olhar Eu vou te olhar Eu vou te olhar Que eu acho que é o celular Olha só Olha só Isso mesmo Isso aí é o vídeo, gente E peraí Que ainda não acabou Tenho que finalizar Ficou 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 Nó, no, 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 no... What the fuck! Os caras são muito amigáveis. Tô nessa. Nó, 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 Nó! Nó, Nó, Nó. Agora vamos ver. Vai, vai, vai. Vem aqui. pra você ver o que é? não não, não está no mar não está no mar não está no mar não está no mar é só no mar não, não, não o que é? ui tomou uma chabiraca agora a finalização perfeita se foder agora somos só nós só nós, nós, nós fazer tu gastar porra 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 porra